75, 4, 3, 7 Sou eu chefão, qual que é a fita? Liberdade Aí ladrão, agora o rap já era Que nada chefão Agora que o rap vai pegar fogo A fita é o seguinte Comigo quem quiser Contra mim, quem puder Celular, ok, toque na mão O Zé Povin é uma arma poderosa Nisso eu acredito sim E focamos no assalto de pistola Aí madrão, eu grudei na gujeira Com a quadrada engatida O meu parceiro com a bateca dominava os E o Zé Povin era mato Tudo deitado no chão Nós achava que é o seguinte O bagulho tava aguentado Morre ganhando sangue bom E tinha hobby, tava o gol A B&M, mas o grande tava Tipo aquela fita que cê viu na reforma E eu grudado com o refém Comecei a raciocinar Os motivos que fizeram eu no crime Ingressão Residente do campão Serumão no piquichão Que não teve uma cultura Uma boa educação Morava de uma favela Que aprendeu a morrer por ela Comédia não Do que não dá goela Voltando para a reunião Eu me vi logo enquadrado Me lembrei nenhum minuto Que eu tava Nenhum assalto Eu escutava a gritaria Vamos Cês vejam bem como é as coisas Ninguém tinha coração Só eu E Deus sabia da minha situação Eu peguei minha quadrada Fui pra guerra com o sistema Só que É o seguinte Sempre existe um dilema A vida traiçoeira Me pregou uma lição Eu só tinha dois minutos Pra viver três opções Se eu saísse pelo fundo Cê morria chacinado E se eu vazasse pela frente E pelos piques era lixado Era eu engatilhar A quadrada na cabeça E eu mesmo me matar Só que Deus tava presente Acredite Eu não me engano Pensação de dois segundos Cê bolou aquele plano Caraca Eu segui Cê falou Me entregar Toda que eles Tem o futuro Nunca se é na vida Eu não me engano Que não sei Cê eu não falo É o cara Tá com medo E de repente Pô, pô Caralho Que tirotei Fiquei com a cabeça Me bateu Um desespero Mas eu saí daqui Eu sou Mas eu saí daqui Eu sou Isso é o que eu pensava Faculdade de Direito Parece que é hoje Quando eu da cena Lembro Minha roupa cheia de sangue Eu algemado Bom veneno Lixado pelos picos Com a ajuda dos gambães Desacertou no crime Eu tô ligado Qual que é Um dia é da caça O outro Do caçador Um ditado Que meu pai Já é cara do meu pô Quando eu era pifete Me lembro Me lembro Ele dizia Que o homem sem moral Sempre entra numa fia Mas só que eu cresci Desandei Virei ladrão O meu assalto a banco Me levou pra detenção É em choque É em choque A rua tá daquele jeito O rapaz de mano armado Eu não enxergo palma A frente do nariz Pensa que é super ladrão Super herói Só que é vagabundo São Paulo não é Hollywood Os caras tá tudo iludido O diabo dá o pé Pra sugar até a alma Sorte que eu tenho meus parceiros Lá da lata comigo Aí pra debater Mais louco Desde a vida achando Que isso é hipope Hipope é trabalhar Eu em cana ou era Os manos navegando Na gritava Vai E foi lá que eu conheci A tal da rua 10 Também foi lá que eu li A história de Moisés O tempo foi passando E quando eu fui notar Já passaram Sete anos Sei que meu pai dizia Filho o tempo é rei Tem sentido ao melhor Me desculpe se eu piquei Aquilo na minha mente Batia tipo taço Viver na detenção Tem que ser homem de aço O homem só é grande Quando ele se ajoelha Diante do senhor Pra tomar pro chão de orelha Naquela madrugada Eu não consegui dormir Fazendo um castelo Liberdade vem em mim O tempo foi passando Meu corpo foi cançando Um dia rareando Na sequência eu fui deitando O infeliz que dita A maldição da terra É o próprio homem Que promove a guerra Bombar Bombar De alta destruição É o desejo que tá Dentro do seu coração No livro da vida Jesus escreveu Cê tem que amar o meu Igual Cê tem que amar o seu Tegue E aí Oloo Tegue São Tegue E aí O E aí Obrigado.